Porra, você aí, é você mesmo, você que fala mal da minha banda, você fala mal das bandas que estão tocando aqui hoje, hoje é o VMB, é, hoje é o VMB, sabe quem vai estar aí, recebendo todos os prêmios? Sim, a banda Fresno, que você tanto falou mal, olha aí, chupa, e você que fica ouvindo a geração Z, o que é a geração Z, queridos? É a geração Y, só se for, nós temos o VMB, e você, tá aí, porra, porra, rapazes,